Alô galera, aqui é a dupla Diego Jones e estamos hoje com a participação do nosso amigo Nando e pra falar pra vocês que dia 6 de setembro vai ter a próxima live da dupla Diego Jones com participação da Lampo Camargo. Então vamos de música? Vamos lá então, galera! Porque eu já te esqueci, eu não sinto saudade da sua cama, quanto tempo dá vontade Amor, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor Amor, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela decidinha por favor, dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia Dá aquela subidinha por favor, dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia E para a gente aceita o rio, chegando no Camargo Amor, ex-amor, 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 ex-amor